Nosso país hoje, a sexta economia do mundo, não pode ficar limitado a um protagonismo de segunda escala no processo internacional. Essa interlocução com os parlamentos do mundo inteiro, do G20, o G20 integrado aqui no Brasil, é um acontecimento da maior relevância para essa inserção desse país, do Hemisfério Sul, que deve ter ampliado o seu protagonismo nas esferas e nos foros internacionais. Nós estamos maduros agora para fazer um grande encontro no Brasil e tirar daqui do Brasil uma discussão de importância mundial para todos os parlamentos. O encontro será um encontro importante, vai definir alguns temas fundamentais, como a questão do emprego, da formação profissional, da previdência internacional. Nós vamos discutir também a questão do combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. E vamos discutir um tema novo, que é destaque em todos os países do mundo, que são as redes sociais e a participação política e eleitoral representativa do Legislativo perante essas redes sociais e a interação com o cidadão, quase que como uma democracia direta. Então, vamos lá.